No final da manhã desta quinta-feira aconteceu uma forte batida entre dois veículos na BR-158 em Pato Branco, envolvendo uma Amarok e um Jeep Compass, que vinha de Curitiba e seguia viagem até Planalto. O corpo de bombeiros atendeu a ocorrência, mas felizmente não houve ferido. Todas as pessoas e os integrantes do veículo estão ilesos, foi só o susto que eles tiveram. Aqui é uma BR bem movimentada, um trecho em linha reta, poderia ter sido pior, mas graças a Deus é sem feridos.